E continuamos falando de educação. Estão abertas as matrículas para a segunda turma do curso de graduação em ciências do trabalho da escola de ESD. A graduação em ciências do trabalho é um bacharelado interdisciplinar voltado à pesquisa e à produção de conhecimento nas questões do mundo do trabalho. Confira na reportagem de Talita Gali. A primeira turma do curso de graduação em ciências do trabalho do DIEESE tem 42 alunos. Agora mais 40 estão sendo esperados para formar a segunda turma a partir de 2013. Um dos objetivos desse curso é estar recolocando o debate sobre o trabalho numa outra perspectiva que não está hoje ofertada nos meios acadêmicos tradicionais. É um curso novo, mas é um curso que ele é aberto a toda a sociedade. Todos os alunos receberão bolsa de estudos de 50%. As mensalidades ficam em cerca de 550 reais. O vestibular acontece no dia 25 de novembro. As inscrições vão até o dia 12 e podem ser feitas online no site da escola do DIEESE ou na própria sede. Quem entra na escola do DIEESE estuda o trabalho em suas diversas formas. As ciências do trabalho são um campo de conhecimento que está sendo construído pelos estudos e pesquisas produzidos na escola. Mas um diferencial importante da escola é uma carga horária muito grande que nós reservamos, quase um terço das 2.400 horas de formação voltada para atividades de pesquisa. A gente quer que eles, os estudantes, possam construir ou enriquecer o seu repertório e a partir daí cada um forma a sua própria opinião. Josimar é da primeira turma do DIEESE. Comerciante há 26 anos, em 2013 ele entrou para o Sindicato dos Comerciários de São Paulo como dirigente sindical. Josimar aguardou a oportunidade de estudar mais sobre o mundo do trabalho e se qualificar. Hoje um dirigente sindical atual, ele tem que realmente estudar, ele tem que buscar conhecimento para poder realmente desenvolver e representar bem os seus trabalhadores. E aí Tchau, tchau.